Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, parece que a criação é algo fácil, é algo simples. Uma semente plantada no solo, no ambiente certo, crescerá. Um bebê no ambiente certo, dentro do útero materno, crescerá. A terra e as estrelas existem sem esforço ao nosso redor. É só quando o ambiente não é ideal que a criação fica mais lenta, fica prejudicada. Isso é o que acontece no processo de manifestação dos seus desejos, usando a lei da atração. Às vezes pensamos que é difícil. Às vezes pensamos que devemos seguir uma fórmula mágica, uma técnica incrível e simples. Mas na verdade, a cocriação é fácil. As coisas que você vive hoje foram atraídas para você sem esforço algum. 95% delas, talvez você nem estava consciente que estava atraindo. As coisas que você menos se importa, acabam se manifestando mais rápido. Quanto mais você quer uma coisa, mais ela tende a demorar, porque você coloca energia de ansiedade em cima. Quando você deixa algo para lá, quando você deixa acontecer, acontece. Por isso na lei da atração, fala-se tanto em soltar, deixar ir. Soltar significa simplesmente deixar a vida acontecer. Deixar o universo agir sem criar prazos, sem procurar por pistas e sinais que está dando certo. Você sabe que seus pensamentos criam coisas. Num dia qualquer, você olha para um modelo de carro na rua e pensa, nossa, eu queria dirigir um carro como este. Então esquece. E tempos depois um amigo compra este mesmo modelo de carro, ou até mesmo você tem a oportunidade de adquirir este bem. Essa é a manifestação sem esforço algum. Mas quando você fica pensando neste carro, desejando dia e noite, reclamando ou que você não tem um carro, ou que o seu carro atual só te dá dor de cabeça, o carro desejado nunca chega. Vamos fazer um teste. Feche os olhos por alguns instantes. Pense em uma maçã. Você certamente viu uma maçã em sua mente. Agora pense na sua cor favorita. Você viu essa cor em sua mente. Abra os olhos. Todas estas coisas são criações mentais, e a sua mente tende a criar imagens daquilo que você quer. É fácil imaginar, é fácil desejar. Então por que não é fácil manifestar para a maioria das pessoas? Porque elas tendem a pensar naquilo que não querem. Quando você quer um carro novo porque o seu carro atual vive quebrando, seu foco é se livrar do problema. Quando na verdade deveria ser na satisfação de ter um carro novo. Por isso você não solta. Você não deixa ir porque o problema te domina, o problema te consome. Por isso, o que você deseja não acontece. Deixar ir é o segredo. Deixar ir não significa não pensar mais sobre o seu desejo. Significa pensar naquilo que você quer a partir da satisfação. Acreditar que vai chegar no momento certo, e então viver a vida deixando que a vida coloque no seu caminho. Ver sem acreditar. Estamos condicionados na sociedade a ver para crer, mas na lei da atração vale o oposto. Acredite e de um jeito inesperado será a realidade. Não fique sentado procurando pelo seu desejo ou se perguntando onde ele está quando vai chegar. Pense sobre. Produza a emoção caso aquilo estivesse aqui com você. Acredite que é possível e então o solte. A melhor forma de soltar é agradecer. Sinta gratidão aqui e agora, porque você sabe que a vida está dando um jeito de colocar esta coisa em sua realidade. Aproveite sua vida agora, só assim para você produzir, intencionalmente sem esforço, dor ou sofrimento. Sinta-se bem agora. Acredite que algo grande está chegando e isso se tornará realidade. e aí a gente